Opa! Fala! Tudo tranquilo? Roma! Vamos prosseguir. Monster Hunter Rise, a gente fez dois monstros, né? Azurus e o Izushi. Missões secundárias aqui. O bife bem passado, que eu esqueci de fazer esse treco. Quando eu entrar na missão, a melhor coisa que eu vou fazer é isso. Eu acho. Como dito no vídeo anterior, eu fechei, tá? As duas missões que tinham aqui. Essa daqui. De coleta, bem tranquilo. De matar oito Izushi. Enfim, acho que não tem sentido gravar esse tipo de coisa. Foi feito. Aqui, eu fiz essa daqui. Três línguas de pop. Mata pop. Pega. Acabou. Rapidão. Essa a gente fez. Matamos. Matamos o Azurus. E tem mais dois monstros grandes aqui. O Grande Baje e o Lagombe. Mas antes, vamos começar com a guilda e vamos testar uma outra arma. Hum... Martelo. Martelo, martelo. Vamos no martelo. Martelo do Izushi aqui. Mas antes, vamos fazer a armadura. Vamos ver se sobra para o martelo. Ah, tem a armadura do Azurus aqui também, né? Mas vamos nessa daqui. Equipa. Aí. Essa armadura completa, ela vai entregar três de olho crítico, 15% de afinidade, velocidade de recuperação, de regeneração e constituição. Que é útil. As três são úteis, né? Assim, de uma forma geral, né? Ah, olho crítico ali. Fica bem fera. Vamos ver se dá para forjar o martelo ainda. Se sobrou material. Acho que não. Acho que foi tudo na armadura ali. Na verdade, dá sim. Porque são dos Izushis pequenos. Calda, Izushi, pele, Izushi. Eu acho. Vamos forjar, então, esse martelo aqui. Equipa. Eu posso já... Vamos, então, para o próximo. O 2. O... O... Que vai... Tem 12% de afinidade. Nossa, 12%? Geralmente, eles arredondam 10, 15, 0, 5, 12. Ok, ok. Melhora, melhora. Forjar é para armaduras e armaduras, às vezes, exigem apenas itens dentro da variedade de borderial. Ah, tá. Tô ligado, tô ligado, tô ligado, tô ligado. Isso aqui tem... Não é novo. Tem outros Monster Hunters. Você pode... Você tem um determinado número de pontos ali. Que você precisa cumprir. Para poder dar o upgrade. Você pode escolher o que você quer usar. No caso aqui, por exemplo, a cauda do grande Izushi vale 6 pontos. Eu posso colocar um. E eu posso colocar dois. É... É... No caso aqui vai estourar, né? Posso colocar dois desse aqui. Achei aquele negócio de amigato e de pala multi para fazer armadura. Pelo menos pelo íconezinho ali. Pronto. Aí eu fechei a melhoria. Tá aí. Aí isso tem no... Generations. Que vem na cabeça esse negócio do material. É assim o Generations. Em alguns equipamentos. Então, estamos com o martelo. Eu vou... Eu vou... Eu vou ligar... O visual da arma. Porque eu tô me confundindo do que que eu tenho e o que que eu não tenho. Equipado nas costas. E eu vou tirar a armadura de camada. Pra gente ficar com... O negócio do Izushi ali. Visual de equipamentos. Não, eu vou deixar... Isso. Vamos deixar assim. Pra guilda. Não tem ninguém querendo falar comigo, ó. Tá. Área de encontro e... Azurus... Na guilda multiplayer. Vai dar um pouquinho mais trabalho, né? Tem uma secundária dele, ó. Uma secundária não. Uma não obrigatória. Né? Tipo... Ela não é chave. Mas dá pra poder... É... É... Caçar ele ali. Vamos fazer uma... Ah, ele não tem nenhuma... Ele não é missão chave. Aqui na... Na guilda, ó. Não tem problema. A gente faz essa, então. Vou fazer o rango aqui, já, ó. Comer uma refe... Que que é isso aqui? Sortido? Sortido transforma ingredientes como carne crua em rações. Ah, tá. Tipo... Você deixa no forno. No forno ali. Por exemplo, carne crua. Posso colocar todas? Colocar 10. Ah, ele faz o bife bem passado lá, ó. Não preciso nem usar churrasqueira. Lá na missão. Paga... Paga com ponto. Eu tenho mais ponto. Ah, ele já vai me dar automático? Ok. Então é... Eu não preciso nem esperar. Acabou, então. Eu vou cancelar essa missão rapidão. Cancela. Vamos lá falar com... Olha, tem mais alguém querendo falar comigo aqui. Vamos falar com o cara lá. Pra poder pegar a recompensa. Isso. Então completamos a requisição desse rapaz aqui. Foram 10 poções do prêmio. Podia ser mega poção, né? Pô, cara. Ah, ela deu vale ali. Vale d'ango. Vale da cantina, provavelmente. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não. Agora sim. Vamos lá no Azurus. Tentar dar umas borrachadas nele. Eu tô full Izushi. O martelo do Izushi com a armadura do Izushi. Ah, vamos lá. Ah, eu fiz a refeição? Ah, eu não fiz a refe... A gente faz aqui. Agora eu vou pedir o de sempre. Eu ia montar uma diferente, mas já aqui... Estamos dentro da missão já. Tem três monstros no mapa. Ih, vamos no Azurus. Ele tá bem ali perto do riachozinho. Ah, tem sempre o minério aqui. Ah, tem sempre o minério aqui. Eu tô vindo direto por aqui. Saindo por aqui. Porque tem sempre um cabinceto grande aqui. Isso, ele dá um... Um dião no picaboloso. E aqui sempre tem um minério. Ah, é. Ah lá, coletando minério. Ainda tem o negocinho pra coletar. Agora sim, agora vamos. Cheguei no Azurus, mas eu já vi que tem um monstro correndo pra cá, pra baixo. O martelo, ele... Ih, é bem legal o martelo, cara. Esses golpes do cabincete dele. E esse é o que gira, né? E o outro é o que? Ah, o outro ele dá uma mega borrachada. Vou até dar, tipo, uma mega borrachada. Cadê? Acho que ele consome dois cabincetos. Isso, isso. Esse aqui dá um mega... Aí. Ah, sim. Tem esses aqui. Vamos mudar pro roxo. Subindo, eu subi foi no Azurus, ó, vai. Que coisa mais... Decepcionante. Dá nele, Azurus. Não, 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 não. não tem a dó não Azul, rebenta ele ai ai vai tudo vazou bom vamos pegar o que caiu do chão ali de novo, vamos pegar o chão ali 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 ele vai dar uma derrapada cabulosa Ai Ah, não era isso que eu queria fazer Acertar no crânio do Azurus Toma na cara Opa, sai da frente Tentando dar o stun nele ali, mas... Fugiu, fugiu, fugiu Fugiu, fugiu Fugiu, fugiu Fugiu, fugiu Explodiu Fugiu, fugiu Fugiu, fugiu E aí E aí E aí Eu tenho meio que ela vai ter saído Ah, eu não posso dar um follow-up ali naquele golpe, não? Pode não Hum, eu gosto de fazer aquele combo ali, mas... Ah, ele vai vindo gás, ele vai vindo gás, vai E aí E aí Esse combo aqui, caiu? Caiu, 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 caiu O combo que eu vou fazer, nem esse aqui não Eu vou fazer isso Agora Tá meio perdido, quer tá cego Rapaz, ele é forte, ator de aumento, viu? As mega marteladas no crânio, ele não tá caindo, não E aí E aí E aí E aí E aí Ele é forte, ator de aumento, vai Eu E aí E aí Deu uma bundada, deu uma bundada. Nossa, eu pensei que tinha quebrado era as patas dele, mas não, quebrou foi o meu martelo, meu martelo é que foi para a vala. Bem no toba dele, mas... Eu posso levantar com o martelo carregado, interessante. Posso carregar o martelo e já levantar com o cabo inseto, descendo na lata ali. Ah, ela segura, olha só. Olha lá, fera. Ah, agora ele caiu, agora ele caiu finalmente. Ela segura. Ah! Vai, vai! Vai! Tchau, tchau. Nossa, ele tá morrendo. Se eu tivesse a trepa, eu capturava. Ah, escapou. Vamos atrás. Ele dormiu, olha. Ah, eu pensei que ia bater só o golpe final. Tchau. Ah, toma na cara. Morre mal de porra. O bicho chega e já tá chorando já, velho. Ah, eu pensei que ia bater. O que é isso? O que é que está acontecendo? O que está acontecendo? Os prêmios, padrão...? Os prêmios... Algumas missões opcionais concluídas aqui, uma, coletar insetos, duas, coletar minério, e três, materiais caídos de monstros, vamos marcar mais aqui, monstro grande, quatorze monstros pequenos, obtenho materiais deixados por monstros grandes sete vezes, concluo duas missões nas ilhas, ok. Então foi o Azurus aqui na guilda, vamos para o próximo monstro, dessa vez, lá, aqui na vila, na aldeia, o grande barge, grande barge, ia ser martelada no crânio dele. Vou fazer um rango logo aqui. E vambora. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos atrás Chegar chegando Chegar chegando O Lagomb, eu acabei esbarrando com o Lagomb aqui Mas não é o Lagomb não, é lá em cima Tá ele ali Já, chega chegando Bem no crânio, agora eu tô com o amarelinho Olha lá, com o buff amarelinho Vai ter uns golpes diferentes Esse golpe aí é diferente, né? E... O outro golpe é o giratório Quando carrega com 3 aqui Carregou 3 Isso, é aquele que gira Então tem essas duas extensas, né? Segura, 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 segura Bum! Ixi, já quebrou os dentes, velho Já quebrou os dentes dele lá, velho O Arrasuros O Arrasuros é realmente muito resistente, velho Nossa, sai derrubando os remobras Nossa, sai derrubando os remobras tudo lá Eu quero lançar o monstro Não vai tá muito longe Já é Tá muito longe Eu gosto bastante desse combo aí Cara Ele é um combo... Com essa extensa amarela Esse combo ele é mais rápido Eu acho que ele dá... O caçador ele só dá uma... Uma encostadinha ali no... Vira, vira... Vira, vira... Ele bateu nas pernas dele ali Ah... Sentiu, sentiu? Caiu de novo isso, caiu de novo Isso, esse é mais rápido Aqui com o amarelinho Ai... composer Certo 100% Caiu de novo aí cias Ai que vacilo, agora eu vou usar o cad mengaceta c Ai que vacilo, agora eu vou usar o cadню em seta Não... Como é a 26 Ah, eu já entendi, ele esquivou na hora, foi. Tá morrendo, tá morrendo já. Mas tá bem, esse tomou bastante porrada a ele, né? E não tá na... A gente tá com as missões lá da... Da vila, então não... Não tem muita vida, os monstros. Oh, ele tá querendo fugir, olha. Morreu, ele tava quase morto mesmo. Não tem muita vida. Morreu, ele tá querendo fugir, olha. Opcional concluída e com certeza vai ter que querer... Alguém vai querer falar com a gente aqui. Tá aqui o Grande Bagem. Cabeça e corpo, é fogo nele, né? É 40 ali. Monstros pequenos, vida nativa. É na Praça dos Amigos lá. Só na Praça dos Amigos? Só, então já vamos logo lá. Ah tá, é porque... Ok, tá certo. Ele vai dar um divina... É, divina abacaxi. E nós colocamos aqui um rapazinho pra poder fazer o comércio, né? Barganha de amigos, ó lá. Ele trouxe isso ali tudo. Vamos... Não, não, na verdade eu quero... Sim, cancela. Pedidos de troca. Sim, cancela. Sim, quero pegar. Vamos pegar tudo? E agora... Eu quero colocar um outro pedido. Sim. Pronto, amigatos. Vai lá, Fênix. Eu quero colocar o Paramelo. Eu acho que é... Eu acho que é... Erva do Sono com Paramelo. Pra poder fazer o... O negócio. Pra capturar. Não tem o grãozinho de força, né? Pra aumentar o ataque. Não tem problema. Coloca o Paramelo. Confirma. Isso. Agora, barganha de amigos. Eu posso colocar agora o divino abacaxi ali, ó. Naquela caixinha pra poder... Mas eu não vou colocar, não. Tá de boa, sim. Paramelo. Beleza. E aqui são os itens do próprio Argozi, né? Eu posso trocar, fazer o escambo. Não posso comprar? Posso comprar. Comprar itens. Cadê os itens lá no Argozi? Não tem itens? Ah, é porque ainda não tem. Ainda não tá liberado. Só tem isso aqui. Não tem descobertas raras. Não atualizou. O... O... O inventário. Bom... O vídeo fica por aqui. Esse foi o Baje. O Grande Baje. E o... O Arzurus lá na... Lá na área de encontro. Aqui na área de encontro vai ter o... O... O Baje também. Opcional completa. Tá aqui. Sem cura para o Baje Comum. Aí a gente mata ele aqui também. Vai tá um pouco mais difícil. Vai demorar um pouco mais, né? E lá na... Na... Na da vila... Sobrou o Lagombe. Sobrou o Lagombe. Aí a gente faz o Lagombe também. E... Fazendo o Lagombe, habilita a Urgente pro Rank 3, que é um monstro novo. Naquele esquema, dá sempre uma olhadinha na seção de comentários. Comentário fixado na descrição do vídeo. E qualquer observação que você tenha, né? Sobre Monster Hunter e as coisas que a gente tá vendo aqui. Coloca na seção de comentários também. Monster Hunter tem muito detalhezinho, cara. Então... Muito mesmo. É difícil... É... Aprender rapidinho cada detalhe. Tem que ir jogando mesmo. Tem uma curva de... Aprendizado. Mas a gente se fala na próxima. Um abração. Falou. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti